Não estar Não estar Não me confunde Nem esclarece Sei ainda que na brevidade Que amei e fui amado Uma árvore expôs sua nudez A um pássaro Antes de sua seiva secar O perfume das bergamotas Sei que acariciando o opaco Das cicatrizes Reencontro sinais indecifráveis Enclausurados na pele dos ossos Agora Pretendo um dia indagar No dia que não estive Para onde foi disseminada a luz O sopro O olhar O oco As sobras Não estar Que sá nem tanto Nem pouco Pondero Um poema de José Couto